Fala família, tudo bom? Esse vídeo aqui é especial E é o meu agradecimento a todos vocês Meus inscritos Pela... Por nós termos alcançado aí os 5 mil Só que já estamos Com mais de 6 mil Eu acabei demorando muito pra produzir Esse vídeo porque A gente subiu de 5 pra 6 mil Muito rápido E eu acabei comendo mosca Então eu queria Como eu tinha pedido lá atrás Eu queria fazer uma homenagem a vocês Meus inscritos queridos Sem vocês isso aqui não funciona Então aqui O vídeo que eu deixo aqui É a minha homenagem O meu carinho, o meu respeito A todos vocês que me acompanham A todos vocês que me criticam Positivamente e negativamente Que me chamam a atenção, puxam a minha orelha Trocam ideia Me ensinam bastante Eu aprendo demais com vocês aqui Poxa O legal desse canal aqui É que ele é muito colaborativo Né? O... O veículo desse canal aqui Que é o Youtube Eu sou... Quem toca esse canal Eu tô aprendendo Constantemente com vocês Através desse canal aqui Tô aprendendo bastante São muitas ideias trocadas Muitos ensinamentos Tá aí Quem quiser acompanhar Desde lá do início Do primeiro vídeo Que eu fiz em fevereiro Eu tô aprendendo demais com vocês Então Aí ó Mais um O nome disso aí É Odyssey Ele pegou a seta Jogou e jogou o carro Mas tudo bem É Então tô aprendendo bastante com vocês A gente aprende junto Eu tô adorando fazer isso aqui Eu me encontrei fazendo Esse trabalho Que pra mim é um trabalho sim Tá? Pra alguns não é Mas pra mim é um trabalho E eu levo muito a sério isso E é isso aí galera Vamos crescer Muito obrigado pelo carinho Muito obrigado pelos beijos Pelas mensagens Pela confiança Muitos inscritos confiam muito Na minha opinião E eu tento ser o mais claro possível E o mais correto possível Eu mudei muito Minha atitude no trânsito Não pensem que eu sempre fui assim Uma pessoa calma Tranquila Que vê um cara fechando E falo Poxa Não Não Eu mudei depois que eu fiz esse canal Tá? Eu tinha que mudar E também mudei bastante E vocês me ajudaram a isso Tá? Vocês me ajudaram a ser uma Uma pessoa melhor Tá bom? Então fiquem agora com Os vídeos As fotos Dos inscritos queridos Que me deram Que fizeram essa homenagem A esse canal E aqui fica a minha homenagem A todos vocês Meus inscritos O meu carinho E o beijo Valeu Olá Eu sou o Zé E eu sou a Fia E hoje podíamos estar aqui A falar da nossa VMAX Mas não Hoje é um dia especial Hoje estamos a comemorar Os 5 mil subscritores Juntamente com o nosso companheiro Chico Spulveda Chico Um grande e forte abraço Que se estende Além mar De Portugal Até ao Brasil Muitos parabéns São bem merecidos Não só pela tua simpatia Mas pelo empenho Que tu colocas E pelo conteúdo Que tu tens nos teus vídeos Tá bom companheiro? Espero que em breve Estejamos aqui a festejar Os 10 mil subscritores Bom Olha para ti Já sabes como é que é Não é? Beija-se companheiro Que dizer Espera aí Beija-se para a Lulu Assim é melhor Melhor Beija-se Beijão galera Valeu Fica bem melhor Não é? Fica bem melhor Fica bem companheiro Sucesso Parabéns Chico Parabéns Chico Parabéns teus 5 mil inscritos Parabéns Chico 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri